Olá, eu sou a Nanda Portilho e esse é o Boletim Projeto Rondon. Em São Bento, no estado do Tocantins, várias atividades estão sendo realizadas durante a Operação Itacaiunas, do Projeto Rondon. Na cidade, com pouco mais de 5 mil habitantes, os rondonistas do Centro Universitário do Planalto de Araxá e da PUC, Rio Grande do Sul, orientam a criação de uma horta comunitária. Durante a oficina, que teve como objetivo dar dicas de alimentação saudável e incentivar o cultivo do próprio alimento pela população, 15 famílias foram capacitadas. Mesmo quem já trabalha há muito tempo na lavoura sabe que é preciso aprimorar as técnicas utilizadas. Oportunidade também para os universitários que recebem dicas de quem já tem experiência. Para mim está sendo muito ótimo, porque a gente está adquirindo conhecimento que a gente não sabia e para a gente que está mexendo com a horta, nós estamos tendo um grande aprendizado. A gente é sempre alguma coisa que a gente dá uma opinião, né? E está sendo muito de serventia para nós e para os que estão nos ensinando, porque você sabe que mesmo que a pessoa é professor, mas aprende com os alunos também, né? Eu estou muito emocionado já desde o início, eu falarei que são duas palavras que vão ficar inesquecíveis para mim, amor e união. Muito gratificante para mim, eles acolheram a gente muito bem e eles são muito unidos. Então a gente está trabalhando aqui na horta em equipe, todo mundo muito empenhado para a gente produzir hortaliças e eles estão muito empenhados, eu estou muito feliz de estar aqui. Bom, aqui eu falo para eles que a gente muito mais aprende com eles do que a gente ensina. A gente lá na universidade, a gente aprende muita teoria, aqui a gente vivencia a prática. Então eu acho que a gente muito mais aprende com o pessoal que está aqui do que a gente aprende na universidade, que é teórica. Então a gente alia a teoria com a prática, isso é muito bom para mim. A comunidade também teve a oportunidade de aprender técnicas de higienização dos alimentos. O principal objetivo foi demonstrar a importância da higiene no preparo dos alimentos. Funcionários da prefeitura que atuam como merendeiros também foram capacitados. Eles foram instruídos sobre como devem higienizar cada tipo de alimento. Oportunidade para aprimorar as técnicas já conhecidas. Acompanhe nossos boletins diários aqui, no canal do Projeto Rondon. Música 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 Música